Olá Viva, muito boa tarde. Como é que vai? Está tudo bem? Para dizer que já me encontro no município da Matala, depois de longa viagem para a província do Uambo, propriamente na comuna de Catata, onde fomos fazer uma atividade evangelística, mas também aproveitamos fazer a pré-venda do CD Yesu Oyondo Coicopela. Aquela música está a ouvir ao fundo desse vídeo e pronto, foi muito bom, foi muito bom e agradecer ao povo do Uambo, propriamente na comuna de Catata, pela vossa recessão. Que o Senhor vos ajude e vos abençoe e que, se Deus quiser um dia, nos encontraremos de novo. Muito obrigado. Até lá, conto convosco e sigam as minhas redes sociais ou as minhas páginas, tanto do Facebook, do Youtube, do Instagram e também do Twitter. Conto convosco. Muito obrigado. Até lá.